Você colocou no cachorro? Você colocou no cachorro, estrava? Não, eu estava correndo no cachorro. Ele estava me puxando. Peraí, peraí, peraí. É isso mesmo, é o oficial. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode parar os oficiales. Atenção, senão minha cabeça não sai. Amigos. Fazer uma vaquinha para comprar um soropo. Amigos menos o Anaya. O Anaya, infelizmente, teve uma baixa. Ele teve um dor de barriga. Já postei uma marcação. Dá uma olhada. Eu não vi ele passar por ouro. Não, não teve jeito. Infelizmente, hoje nós vamos pedalar por causa do Anaya e ele deixou a gente. Teve depoimento, mas não foi o suficiente. O que você tem a dizer disso? Nós vamos pedalar por causa do Anaya. Eu esperei ali, inclusive passei da casa dele. Estou suado, desculpa. Passei da casa dele, para esperar ele. Atrasei um pouquinho para esperar. E ele não pode esperar a gente dois minutos. Fica aqui o meu protesto. E o protesto de todo mundo que não tem coragem de malar. Principalmente chegamos cedo, hein? 9 e 10. Fizemos, vocês vagabundos, fizemos de Bueno a Araraquara em 25 minutos. Média de 25 minutos. Média de 25. 25. Um abraço para vocês. É, fica a dica aí. De noite, você imagina de dia. Isso, de dia eu dou uns 30 minutos. Gente, eu acho que quinta eu não vou porque vai estar muito frio. Segundo a moça do tempo... Já tivemos uma baixa, o outro aqui está tendo uma outra parte. É melhor nem parar com essa merda. Tem que fazer uma limpeza no grupo. Tirar quem não pedala com a gente. Tem muito espião no grupo. Espião? Viu? Quem que é espião? Gente que não pedala com a gente. Quem é espião? Coisa de salinhão. Ai, Garcia. É bom desligar aqui que o Garcia vai contar as mães. Tchau, gente. Tchau, gente.